Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Da manhã que tão lançando é só pra dentro de alas Bebê que te avisei, que não dá se apaixonar pelo arido DJ Que não dá se apaixonar pelo arido de dentro Bebê que te avisei, que não dá se apaixonar pelo arido de dentro Que não dá se apaixonar pelo arido de dentro Joga a mãozinha na palma da mão Agora pua Tira o pé do show Joga a mãozinha na palma da mão Cortando a mão, o cabelo bem Sua lança, não faço nada E no vento, o vento Eu já me vejo mais E no vento, o vento Eu já me vejo mais Tomar um banho de chuva Tomar um banho de chuva Feliz show Eu já me vejo mais